Música 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 Eu tive o meu início assim com um instrumento assim, da música americana, de metal até que de repente percebi que o Jorge Ben tinha apaletado o dedo era uma coisa mais próxima daquela batida precisa das coisas da heavy metal A mão direita é precisa e solta ao mesmo tempo e decidimos fazer uma gravação dessa música a gente pediu pra ser recepcionado por ele pra que ele ouvisse e desse um aval pra gente poder tocar ela, gravar Música Música dele com um toquinho depois os dois ouviram juntos deram retorno assim tivemos alguns encontros com o Jorge assim de bater papo de trocar experiências uma das coisas que ele falou que no nosso primeiro trabalho que tinha que ser feito a coisa que a gente acreditava mesmo porque no caso dele demorou um pouco assim pra ser entendido e ser realmente visto como um arquiteto nessa música e essa música bem daquela época da da afirmação negra do orgulho negro diz que o negro é lindo tem uma mala diária Música Cassius Marcelos Clay Herói do século 20 sucessor de Batman Capitão América sucessor de Batman Capitão América de Superman Cássio Marcelos Clay em 31 Vem a cadência de uma escola de samba e um 434 de um time de futebol Salve Nascido Negro Salve Noramete Ani Salve Fight Pro Salve King Clay O eterno campeão Na realidade do ídolo mundial Tem a postura da estátua da liberdade de altura e a altura do impar estate Salve Cassius Marcelos Clay Sou brother Sou por ser Sou neném Salve Cassius Marcelos Clay Sou brother Sou por ser Sou 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 brother Sou por ser Sou 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 Só pode ser Su Solém